Qual o melhor, tá? Não é maior. Qual o melhor técnico do futebol sul-americano envolvendo clubes, tá? Alguns desses foram pra seleção, né? Mas a gente vai analisar olhando clubes. Qual o melhor técnico do futebol sul-americano no século XXI? Eu vou falar aqui pra você, ó. Abel Ferreira, Jorge Jesus, Gajardo, Felipão, Cuca, Tite, Municir Ramalho, Paulo Outuori, Mano Menezes, Abel Braga, Vanderlei Luxemburgo, Carlos Bianchi, Reinaldo Rueda, Dorival Júnior, Renato Gaúcho e Balza. Pois é. E aí é o nome que eu discuti com a produção mais cedo, hein? É no século, é no século. É no século XXI isso, contando de 2001, tá? Começamos com Rueda já. Melhor, tá? Como é que é o esquema ali? Só mais uma vez pra galera lembrar. 5, 3 e 1, é isso? 7, 7, 3, 1. Caraca, 7. 7, 7, 3, 1. A gente colocou. Foi difícil fazer essa lista. Claro que tem nomes interessantes aí também, que poderiam entrar. Tem, pô, bicampeão brasileiro, Marcelo Oliveira. O próprio Carilli, que fez um trabalho excelente no Corinthians, mas não dá pra colocar todo mundo, não. Mas, enfim, vamos aí abrir essa prateleira. Deixa você abrir a Pratuca aí, ô VES. Eu? Pratuca é boa. O Rueda, né? Mas é em nível de clube, né? Então, o que o Felipão fez com o Brasil e o Portugal não tem. Lembrando aqui, ó, melhor técnico, tá? Não maior técnico, melhor. Melhor é em bom de seleção também, claro. Não, sem olhar desigual, só clubes. Só clubes, então esquece seleção, tá? Você não falou assim, por exemplo, o Luxemburgo foi o melhor Palmeiras que eu vi jogar. No século passado. Então, assim, é nesse sentido que você vai fazer ali a toalhinha de raciocínio. É no século. 2001 pra cá. No século, 2001 pra cá. Cara, o Rueda tem uma Libertadores, que eu anotei aqui, uma Recopa, né? Então, assim, faz sentido já abrir com ele? Pode botar ele, pode botar Dorival, pode botar Luxemburgo. Eu também acho. Se a gente fizer uma projeção, ele vai ficar. Pode botar Luxemburgo. O Luxemburgo embaixo também? Ah, no século? É. Sim. Ele teve 2003 brilhante. É. No Cruzeiro, brilhante. 2004 foi campeão brasileiro. 2004 chegou bem, depois disser o Cruzeiro. Último título nacional dele. Dois títulos pelo Santos em 6 e 7. Aí, emenda no Palmeiras em 8. Aí, ganha em 20. Aí, alguns trabalhos razoáveis. É. É, então. Vamos ver. Você compra esse Luxemburgo na última aí ou hoje? Eu tô vendo aqui, que é tanto nome aqui que eu tô anotando. É, eu acho que se a gente fizer uma projeção, ele vai acabar ficando aí, viu? Cara, em clube... São sete, né? A produção vai mandar pra vocês, tá? Isso. Os nomes, só pra facilitar, posso falar também. Cara, em clube, eu vou botar ali... Fala ali até pra facilitar o público, né? Em clube, eu vou botar Mano Menezes. Vou botar, na última prateleira, Sampaoli. Eu acho que o Sampaoli vai entrar também. Em clube, tem que botar o Sampaoli. Então, melhor. Embora, lembrando... Ele ganhou a Sul-Americana com a Universidade, né? Ele fez uma grande campanha com o Santos, né? É. E, convenhamos, ele fez... É meritório fazer o que ele está fazendo e ir pra Europa. Baita merda. E, claro, estamos criando trabalho excepcional. Na seleção chilena. E na Argentina, ele foi derrotado pela Campeão do Mundo em 2018. Não era uma grande campanha, mas enfim. Mas estamos falando de seleção. Caraca, são sete embaixo ainda. É, filho. Você acha que a produção está ali brincadeira? Cara, acho que tem que entrar o luxo aí. O Sampaoli, mesmo diante do que ele fez o Santos, vai pra última, né? Vai, porque os outros a gente está falando de vários títulos envolvidos. Mas é assim, é aquilo que a gente falou. O melhor técnico. Que, obviamente, é o melhor futebol apresentado com o trabalho do professor, entendeu? Por exemplo, o Balsa é um treinador que eu não... Eu não gosto das ideias, mas ele é campeão com o São Lourenço. Ele leva o São Paulo medíocre. São duas libertadores. Ele ganha com o LDU também. Ele ganha com o LDU. Ele ganha com o LDU. Que era um time até mais interessante. LDU e São Lourenço. E o São Paulo era medíocre em 2016. Ele foi semifinalista e só foi derrotado pelo campeão, que era Atlético Nacional. Reclamando de arbitrar. Mas eu ainda boto ele. Bota na última, o Balsa? Balsa, eu boto na última também. Se compra, o Victor, não sou muito fã do outro. É, vai ter que colocar. Se você for comparar os títulos dos outros que vão sobrando, é isso. Então é isso, produção. Não, tem ali quantos? Dois... O Balsa tem três, quatro, cinco, seis... O Lúcio entrou, se você comprou, se você não segurou. O Mauro não vai... Eu não quero votar, mas eu não tenho muitos argumentos em cima e vou perder também. Tá, então falta mais um ali. Um, seis, quatro, cinco, seis. Falta um ali. Cara, ali em clube, eu acho que ali, embora ele tenha sido fantástico, aquele estudiante, eu acho que tem que entrar o Sabede ali. O Sabede tá aí? Nem tinha visto o Sabede. O Sabede tá abaixo do Abel. Renato Gaúcho? Não? Acho que não. Então, vou passar aqui o Mauro pra você, Tite, Ulisses Ramalho, Abel Ferreira, Abel Braga, Jorge Jesus, Cuca, Sabelha, Paulo Torre, Marcelo Gagliardo, Felipão, Bianchi e Renato Gaúcho. Eu vou de Sabelha. Eu também. É? Sim, sim. E bem. Caracas. E bem. E bem. Então fechamos aí. E faço. Com o Alejandro Sabede, ele conquistou a Libertadores e o Campeonato Argentino pro estudiante. Tem que projetar de cima, né? Se entrasse de repente seleção, ele ficaria na prateleira acima, será? Ele foi vice-campeão, metendo bem a mão no time, né? Sim, sim, sim. Aqui é só pra pensar, fazer uma hipótese aqui. Então vamos pra próxima. Quem que abre essa brincadeira aí? Calma aí, calma aí, deixa eu dar uma olhada. Um, dois... Cara, é... E assim, a gente tá analisando o trabalho só aqui, né? Então... É, na América do Sul, né? Tem que começar a pensar em quem ficou menos tempo também. 7-3-1. O homem é campeão da América, o homem é campeão do mundo e chegando no meio da temporada campeão da América e campeão do mundo pelo São Paulo. E é uma das figuras que eu mais respeito e admiro, sobretudo fora de campo. Mas qual o outro trabalho legal do Paulo Autori? É, pode botar ele ali. Embora tem um detalhe. É, é o peso. Campeão da América, campeão do mundo contra o Leva e tal. Assim. É, mas aí, se a gente for nesse argumento, a gente vai ter que colocar algum momento o JJ, né? Ah, então, isso que eu ia falar agora. Porque a referência que nós temos é só... Mas ele jogou menos de um ano e pra mim fez o melhor futebol de todos esses aí, que foi o Flamengo do segundo semestre de 19. Então, mas assim, é... Não, acho que nessa prateleira aí vai um tirão aí. Então. Tem que ir aí. Mas esse São Paulo do Autori jogava aquela coisa toda? Nessa prateleira aí pra mim tem que ir. Filipão, Autori, Renato, Abel, Cucar e Jorge Azuis. Vamos com calma, vamos com calma. Sugera o nome aí, vamos ver se eles compram, Vitão. Ó, já falei. Um nome. Não, um, dá um só. Já falei todo, todos esses. Filipão tem que tá aí, Autori tem que tá aí, Renato tem que tá aí. Peraí, segura, meu. Ah, eu tô dando meus votos. Autori, sim. Autori já entra. Autori, eu começo com o Autori. E Filipão, sim, porque inclusive... Tem clube, né? Sim, sim. E ele ficou muito tempo na Europa. Ficou muito tempo na Europa, é. E no Brasil, ele voltou pra ser campeonato do Brasil, mas encaminhou o time pra ser rebaixado. É. Aí 18 foi muito bem no... Não, tô bem no Cruzeiro. Enfim, no Grêmio também não. Autori, Filipão. E aí temos aí... É maldade sempre disso, não? Renato. Eu acho que vai ter que entrar o Renato também. É o Renato Gaúcho. Pois é. Sim, porque agora... Gente, olha o nível dos caras. Duas Copas do Brasil. Não, mas o Jair Jesus só um ano, cara, mas o que ele fez nos primeiros seis meses... Mas eu acho que ele vai acabar entrando aí, viu? Quantos são? Cinco? São sete aí. É porque só tem que ficar quatro pra de cima. Tem que ficar quatro pra de cima. Sete aí é três e um. Tem que ficar quatro pra de cima. Ó, o Renato Gaúcho vai ir? Duas Copas do Brasil, Libertadores. Eu acho que ele tem que ir aí. Recopo Sul-Americano. E o Abel Braga eu botaria aí também. Três finais em Libertadores, né? É. Três finais? É. Ah, é. Com a Fluminense. É um moço. É. Abel Braga também. Eu acho que o Abel tem que entrar aí. É, o Abel Braga é assim. O Abel Braga é brabo, tá? Tem quantos ali? Três, cinco, sete. Um brasileiro, cinco. Tem sete. Tem que entrar três ainda nessa daí. Tem que entrar três nessa daí. Rapaz, o Abel Braga é gigante, cara. Muito, muito. Mas assim... Mas é... É, porque se tu tem problema... Titi, Gaggiardo, Muricy Ramalho, Abel Perreira, Bianchi, Jorge Jesus, Cuca. E acho que pelo curto espaço vai ter que entrar o Jorge Jesus também. Vai ter que entrar o JJ, porque é um trabalho bem menor que o Jorge Jesus. É um trabalho muito pequeno. É, mas não é brilhante. É, brilhante. Mas ele é... Será que o Raio caiu, às vezes, no mesmo lugar? Eu acho que não, mas o trabalho é tão intenso, né? Vocês podem partir para um cenário. A dúvida agora é tirar qualquer um desses daí da parte de cima. É. Aí ferrou, cara. Como é que tu vai tirar? É que, de novo, ao meu tempo, que é curto, por exemplo, o trabalho do Abel é um trabalho entre aspas só, né? 26 meses com sete conquistas, chegando na primeira, já ganha uma Libertadores em três meses. Ele não está em outro ambiente. Duas Libertadores seguidas. Duas Libertadores seguidas. Ao meu tempo, você vê, os outros, tem todo o tempo. Galhardo, é um clube só, mas, pô, ele pegou o time que tinha acabado de ser rebaixado, do que ele fez. Para mim, foi o maior time do século na América do Sul, foi o River Plate, o Galhardo. Não, é um título de Libertadores, né? Mas vários outros, né? Título de Sul-Americana. Não, Libertadores tem duas. Duas Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Argentino, Copa Argentina. Deixa eu só ver aqui o negócio. Cai no Mundial, mas depois de uma vitória do Libertadores no Super Clássico em Santiago Bernardo. É, ganhou uma Libertadores em cima do Boca. Remontou o clube. Ah, eu trabalho só, mas, pô, é de novo, que nem o Abel. O Abel, perdão, o Ferreira. O Biante também é o trabalho no Boca, mas é o maior treinador vencedor da história. O Tite tem grandes trabalhos, não só no Corinthians. O Galhardo tem também. O Tite ganha tudo, né? O Tite ganha tudo, né? É, tudo bom, né? O Nacional. Sim, também, ele já ganha, também. Também lembrado. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos lá, senhores. Ó, um pra fechar ali a segunda, pra primeira. Eu quero ver esse daí. Esse daí. Não podemos botar quatro na segunda, não? Não, não pode. A brincadeira é essa. Ah, esse é o problema. Vai, aí, ó. Murici, Gajago, Tite, Abel Ferreira, é um trabalho na construção, hein, gente? Então, assim, em Libertadores, se você for pegar o número de Libertadores, empata Tite com o Murici, né? Porque os outros dois têm duas. Perfeito. Quer dizer, duas no século, né? O Bianchi tem três, mas duas no século. Então, ficaria entre Tite e Murici. O Murici, em compensação, ganhou três brasileiros seguidos. O Tite ganhou um, né? São quatro brasileiros. É, é, é. O Tite ganhou um Mundial. Depois voltou e ganhou outro, fazendo ultimato. Já Libertadores e Víticos, é que o Corinthians não ganhava. Ganhou Libertadores e Víticos. Em 2009 fez grandes conquistas pela Internacional. É, mas assim, ó. Na hora, ó. O Daniel montou um dos melhores Grêmios que eu ganho. Gente, vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. A gente tá olhando aqui muito pelo lado do... Vou tentar ajudar vocês, tá? Eu não vou dar o meu voto. Eu vou tentar ajudar vocês. Olha, de repente, aquele futebol, Vitão, que você falou, caracas, futebol bonito. Que coisa maravilhosa. A gente vai ter que colocar o Abel aí, gente. Mas você... Ah, eu não sei se eu... É que dali é o trabalho que a gente tá mais próximo, né? Querendo ou não. Então, talvez isso gere um impacto diferente. Hoje pode ser isso. E até maior do que... Daqui a dois anos, talvez. O Boca jogava mais bonito do Abel. Então, daqui a dois anos, talvez o Abel subiu de prateleira. Ele ganhou todos os títulos que ele disputou, menos o Mundial. O Mundial. E ficou dois, três minutos. Isso é loucura pra mim também. Mas assim... Então, impressionante. Tenta, de repente, se tá difícil, o olhar do qual futebol te agradou mais. Mais brilhou o teu olho. Você falou, cara, olha esse time jogando. Então, pra mim, os que mais agradaram foram os times do Tite. Então. 2001 Grêmio, 2015 com isso. Então, beleza. Então, o Tite já fica ali. Então, meu voto pra essa prateleira aí, infelizmente, vai pra Muricy Ramalho. Muricy Ramalho. Você colocaria quem, o Gi? A Gi votou no Abel. Abel Ferreira. Que cara que deixou pro Mauro desse... Mauro vai pedir pra sair. Tô tentando fazer o ir ao banheiro aqui mesmo, inclusive. Foi tudo orquestrado pra esse momento chegar. Aqui não. Vai, Maurito. Você não quer votar, Guilherme? Eu não. Vai. Não quer abrir o Super Chat? Vai. Então, é o seguinte. Vai. Achei que era trilha de Nelson Rodrigues. Aquele comecinho. Aquele comecinho do Nelson Rodrigues. Perfeito, perfeito. Então, é o seguinte. Eu vou declarar meu voto mesmo. Eu vou declarar meu voto. E o voto medroso da minha parte. Tá? Porque, senão, eu vou ser mais do que eu já sou. Então, eu vou votar em... Mentira. Como é que é? Murici Ramalho. Deu uma pachecada agora, hein? Total, sim. Deu uma pachecada bonita. Não era o meu voto, mas como sobrou pra... Murici Ramalho. Murici Ramalho. Murici Ramalho. Murici Ramalho. Murici Ramalho. Não era o meu voto. Mas fica pra não ser cancelado. Um ambiente que, muitas vezes, favorece, dada a situação dos outros clubes que a gente tem no Brasil. E como qualquer trabalho em aberto, todos, eu quero dizer, todos, não, infelizmente, o autor não deve ser mais treinador, o Filipe Ojo não é mais treinador também, o Abel pode numa dessas, tá mais acima ainda, tá em aberto. E aí, de coração, eu realmente torço pra que ele seja mais acima. Pra deixar muito claro também dessa vez. Abel Ferreira, eventualmente fora do Palmeiras. Não, não. Não tem que dar o Seleção, não. É só o Filipe. É, ainda tem isso. Quando eu disse, até faltou explicar isso na minha manchete. Quando eu coloquei o maior reforço é manter Abel, porque a possibilidade de sair o Abel pra Seleção Brasileira existe. Graças a Deus a portuguesa já definiu outro nome. É, é. Tá bom, então Abel Ferreira. É, cara, acho que tá justo, né? Na quarta posição, né? Não é Jesus, não é pra cima. É assim, de novo, é aquela prateira. Você botaria o Jesus entre os quatro? Cara, eu pensei sinceramente. É, como desempenho. Assim, ah, é um ano só. Mas o ano, pra mim, é o melhor futebol que eu vi neste século na América do Sul do segundo semestre do Flamengo de 19. É isso. Ah, o time era maravilhoso. Sim, mas ele era o treinador. É, eu ia falar isso. Eu acho que o ambiente... E o time não tava tão bem com o Abel Braga. E não esteve bem quando ele saiu. E depois tá assim, mesmo campeão, outra coisa. E talvez não estivesse com o Jorge Jesus, que ele também... É aquela coisa, é a felicidade suprema que deu. É, quando voltou da paralisação da pandemia, já não tava tão bom. Já não tava aquela coisa. Então vai, senhores. E aí, senhora. Começo com você, Interrogico. Por que você puxa aí pra nossa quarta colocação? Acho que o Galhardo. Quarta não, terceira colocação. Terceira, terceira. Terceira colocação, Pedro. Terceira. Eu não compro esse não. Nossa. Ali, ali... É o guardiário dele, ele faz um trabalho desde 2014, é isso? 14, é isso? É, no mesmo clube, né? Eu vou votar no Bianchi pra agora, porque a parte do trabalho dele excepcional é no século passado, né? Como é nesse século, e depois ele vai pro Atlético de Madrid, já não funciona, já não funciona. E depois na volta... É, na volta ele ganha mais um e tudo, mas eu vou votar nele por isso. Porque o Tite também volta e faz um tiro melhor ainda, né? É, na volta ele ganha mais um. O Bianchi sempre ferrou o Palmeiras, então vai Bianchi aí, pronto. Olha lá. Então, Bianchi, e aí? Que foda. Sobrou o Tite. Cara. Então, de novo, gente. Ele ganha duas libertadores no século, a produção só ressalta, né? Quem? O Bianchi, né? Eu falei, duas no século. Duas no século, é que ele ganha três e uma antes, né? 2.000 no ano. E ganha uma pelo Vélez, né? A partir de 2.000 no ano. E ganha 94, né? Na verdade, ele tem quatro libertadores, sendo que uma pelo Vélez, né? É a primeira de 94. Não, não foi roubado, não. Foi nos pênaltis que ganhou, quem berrou aqui. E aí? Quem que é o Bam Bam Bam? Pra mim, o técnico. Eu só queria falar uma coisa, assim. O Galhardo é um clube só, o Nacional, bem lembrado, sim. Pela Bajú, sim. Mas ele mudou a história, o refund... Não, refundé, é muito... Pera atenção. Mas ele refez a história do River Plate depois de rebaixamento, que é o mérito ainda maior. Boa. O Tite fez, pegando o século, um trabalho excepcional no Grêmio em 2001. Aquele time da Copa do Brasil era um time diferente mesmo. É um dos times do Filipão, agora não vai assumir, mas é um dos times que levou o Brasil a jogar com três zagueiros e ser penta na campeã de 2002. No Inter, ele faz um grande trabalho em 2009. O outro é a Roma, né? É, exatamente. Mesmo. A Roma e Lula Pereira também, que é uma história a ser contada com mais detalhes depois. Mesmo. O Lula Pereira jogava com três zagueiros. Ele é micíssimo, o Filipão, desde a época de atleta, eles conversavam muito sobre três zagueiros. Depois o Tite tem 2011, sobretudo 12, do Corinthians. Em 2008 ele ganha com o Inter na Sul-Americana. Sim, ele ganha com o Inter na Sul-Americana. Perde até para o Mano Menezes a Copa do Brasil, mas faz um trabalho muito legal. Inter campeão de tudo. Aí ele sai o ano sabático, volta, faz a melhor versão do Corinthians em 15. Claro, aí a partir de 16 em setembro ele começa a seleção brasileira. Em setembro, jogando mesmo, começa de julho a agosto. Então assim, ele perde nesse nosso recorte aqui. Eu acho impressionante. E são vários clubes, e vários momentos, e várias refundações. O Galhardo, entre aspas, é um só clube. E aí sempre fica difícil analisar, como qualquer parâmetro e tal. Mas é um trabalho excepcional. Eu, para mim, o grande time da década passada na América do Sul foi o River Plate. E, suposto, eu já falei. Não vai votar. Não vou votar ainda. Só apenas fiz um... Eu voto no Galhardo para ganhar. Eu acho que eu trabalho... Tite ali na segunda posição. Tite em segundo, o Galhardo em primeiro. Porque acho que, isso que o Mauro falou, pegou um time que estava em frangalhos, um clube, refundou, revelou jogador. A todo momento, tendo que refazer, porque o River é o seguinte. Chegou a proposta, bateu lá, vende. O Enzo Fernandes que o diga aí. Então assim, isso ainda ganhou uma final de Libertadores em cima do Boca. E mesmo as finais, e mesmo as Libertadores que ele não ganhou em 19, aquela que o Mauro passou mal lá no Allianz Parque em 20 e tudo, você via que o time dele tinha futebol, tinha sustância, tinha condição. Então assim, para mim, o melhor do século é Marcelo Gadiardo. E aí? Vai ficar com o gringo? Não, eu vou com o Tite, eu vou com o Tite. Eu acho que, principalmente a conquista... De novo, Sobobobob. Era melhor ter votado, porra. Mas bem feito, eu só mereci. Era melhor ter votado, porra. Eu acho que, principalmente, a conquista do Mundial, que muita gente tenta e não consegue. A gente sabe que, ah, são um, dois jogos lá. Mas, cara, é muito difícil para um sul-americano. E acho que foi um trabalho que o credenciou sem qualquer questionamento para a seleção brasileira. Então, eu vou de Tite. Ah, já sei como votar. E aí, o quê? Alô? Ah, estou fazendo e vocês vão entender. Alô? É encantador de serpente? É! Então, eu vou votar em quem? É encantador de serpente. Hashtag chupa Ricardinho Martins. Tite, pronto. Tite, então, na primeira colocação. Eu voto o Ricardinho Martins. Na primeira colocação. Voto o Ricardinho Martins. Tite, o melhor treinador. Se o Ricardinho estivesse aqui, imagina. Ele ia ficar maluco. Tá, então, pode pintar, rapaziada. Voto o Ricardinho Martins. Tite, o melhor treinador do século em clube. Mas tem que escrever que é em clube, hein? Tem que escrever que é em clube. O melhor técnico do futebol sul-americano no século XXI. Tá, então. É, grandes nomes aí. E claro que, mais uma vez, lembrando a você que não dá pra colocar todos os técnicos, né? Tem técnicos que ganharam disputas importantes, próprio campeonato brasileiro, mas não tem como colocar todos na lista. E dá pra discutir tudo, evidente. E dá pra gente discutir tudo, exatamente. Mas aí, tá printado, tá na tela.